Raio de luz que me conduz Sentiu pensar em me falar Estrela em si, guarda o amor Se perde em medo de sofrer a dor Por favor, meu amor, não desapareça Ao contrário, me vim a enxergar Mesmo que a noite caia e escureça Vejo lindos seus olhos brigar Sinto como se o mar estivesse Dentro do meu ardor coração Que te ama e se entrega Que te amo viver No momento em que escrevo esta canção Não sei dizer Só te olhar Dentro de todas as formas Quero te amar No sonho mais lindo Que vive em mim És a protagonista Do princípio ao fim Do princípio ao fim Do princípio ao fim No princípio ao fim